Uma empresa de construção civil precisava criar lindas imagens aéreas para registrar o andamento da sua obra. Então, a empresa conhecendo a responsabilidade e compromisso da designer Andrade, resolveu contratar o seu serviço e assim teve como resultado essas imagens. Legenda Adriana Zanotto Filmagens e fotografias aéreas profissionais com drone é na Designer Andrade. Faça já seu orçamento.